Tudo é ligeiro, chego, samba de primeiro, muito bom, tudo que há de bom vai ser... Alô minha gente, amiga, muito boa tarde. E voltou o som nunca na Barra da Tijuca pra mais um encontro com as coisas boas da nossa cidade. No seu samba de primeira, você telespectador amigo, tenham todos os domingos muito feliz. Até as duas da tarde, entretenimento, lazer e coisas boas que acontecem na cidade. A gente mostra coisa bonita como Nana Gouveia. Vamos aplaudir, por favor, olha lá. Isso é mais bonito que dinheiro novo. Nova contratação da Beija-Flor de Nilope. Falar em Beija-Flor de Nilope, vamos aplaudir. Neguinho da Beija-Flor, esta glória da música popular brasileira. Tá lançando CD, DVD, mostrar aqui pra rapaziada, venda em todas as lojas do Brasil. Farmácia, açougue, padaria, ponto de umbanda. Onde você passar, você encontra o novo trabalho do Neguinho, tá aí. E ele hoje vai mostrar em primeira mão, não só uma faixa do seu novo trabalho em CD, DVD, como hoje começamos a mostrar os sambas erredos pro carnaval de 2008. Segunda-feira ou terça próxima agora, em todas as lojas do Brasil, o disco e hoje vocês vão ouvir em primeira mão, o samba da Beija-Flor, na voz do Neguinho. Vamos aplaudir a Cida, tá aí a nossa querida Cida. E a Cida vai estar brevemente também no teatro, ela vai nos falar sobre o seu espetáculo, a Cida Moraes, tá vendo? Você contou as vezes que você já veio aqui nesses últimos anos? Fantástico, pra mim é um prazer, então eu sempre conto as vezes que eu venho pra cá. Você tem aqui uns quatro anos mais ou menos atrás que você esteve aqui, não pode? Quatro anos, sempre divulgando as minhas peças. Você tá onde agora? Bem, vou estrear com a Cida, a Cida está produzindo uma peça no teatro Princesa Isabel, dia 5 de dezembro, nós vamos estrear toda a quarta e quinta. Qual é o título do espetáculo? Quem, quem indica. Quem indica? É o que, uma comédia? É uma comédia rasgada que fala sobre as situações cotidianas, né? Do que ir, quem indica, quem indica pra chegar a algum lugar. Isso pode ser tão bom quanto ruim na vida, né? E na nossa vida a gente precisa de certos conhecimentos pra conseguirmos alcançar, às vezes, alguns objetivos na vida. Mas isso é um conhecimento que a vida mesmo nos traz através dos caminhos que a gente... A Cida que escreveu o espetáculo? O argumento é da Cida, daquela época que ela trabalhava na companhia aérea. Ah, é, a Cida foi aeromoça, começou a carteira, como a carreira, como aeromoça. Então, a comédia começa através de uma seleção pra ser comissário ou aeromoça. Aham, comissário de bordo. Isso, comissário de bordo. Então, tem vários tipos, cada um caracterizado por um tipo que a gente vê aí no nosso cotidiano, né? E você vai ser o que no espetáculo? Tem, eu vou ser a Samantyne. Quem? Samantyne. Samantyne? É, ela é uma menina assim, sensual, ingênua. Eu tô vendo, eu tô sentindo essa ingenuidade toda a sua. Hein? Ah, imagina assim, de pura, de pureza. Pra chegar sempre a algum objetivo. Eu imagino. Ela usa o poder dela. Lívia e potência da pressão. O poder dela da sedução, sabe? Com esses olhos assim, você vai... Você no escuro deve brilhar, que é uma loucura, esse olho de gato, essas coisas. Mas, além de... Existem outros atores maravilhosos. Vocês vão ser quantos no elenco? Oito. Oito. Oito, o Fabiano, que faz o chefe, que faz a seleção, que ele é meio dúbio. Há uma dubialidade nele. Às vezes ele escorrega comigo, entendeu? Na peça. Mas não conta tudo, não. Deixa pra gente ver isso um pouco no Thiago. Que é a gerente da agência, só que às vezes ela também se disfarça em uma gaúcha pra tentar também essa seleção. Estão ensaiando ainda? Estamos. Estamos ensaiando. Temos apoiadores, graças a Deus. Parece que tá tudo assim, conspirando, sabe? Que ótimo. Qual é o dia? Dia 5 de dezembro. Seu meia, 5 de dezembro. Sete e meia da noite, eu espero você lá. É sete e meia o espetáculo? Sete e meia. Que dia da semana? Quarta e quinta. Quarta e quinta. E quanto custa, já sabe o preço? R$25. Preço único. Sendo que estamos apoiadores de jornal, com certeza a gente vai fazer um desconto. E 50% de desconto é pro estudante. Estudante idosa. Aquelas promoções que a gente já conhece, né? Tá certo. Vamos decolar no QI. Cida, vamos completar o assunto então, já que você tava tão ansiosa pra falar do seu espetáculo. É o primeiro texto que você escreve? Olha, o argumento é meu. Primeiro, eu queria agradecer aos atores que tão me dando esse voto de confiança, como primeiro, como produtora, né? Que não é fácil a gente produzir e atuar. E segundo, que é uma dificuldade, eu queria até agradecer, sobre patrocínio, é muito difícil. É verdade. Ninguém olha pra cara e diz, ah, é a Cida do Big Brother? Aham. Olha só a Cida, toma aí um cafezinho, que eu já volto. Fui. Inclusive, eu queria agradecer aos apoiadores, porque todos os atores, né? Como é a minha primeira produção, a gente não tem ainda um recurso que eu gostaria muito de premiar a todos, com jantar, com, sabe, um incentivo, porque a classe precisa... Essa bilheteria vai eslutar a casa todo dia, você vai arrumar um qualquer, entendeu? Eu conto com todo mundo pra lotar a casa, ainda não posso ficar sorteando ingressos, mas, ah, claro que... Que dia que era? Dia 5 de dezembro. 5 de dezembro. Eu conto com a... todo mundo que puder ver o QI, o que que é o QI, o que que significa o QI, por que que surgiu essa ideia, eu vou contar rapidamente, vou ser bem objetiva. De tanto eu ir e voltar pra fazer entrevista em companhia aérea, posso falar como comissária? Pode, pode. Você abandonou a carreira há quanto tempo já de comissária? Bom, você ficou quanto tempo na aviação? 20 anos voando. Você ficou 20 anos na aviação? Londres, Paris, Nova York. Você tava vinculado aqui com a companhia, você tava na Varig, na época? Varig, infelizmente a Varig, nessa situação, e dessa situação me surgiu uma ideia, que foi o gancho da ANAC. Pum, pá, ANAC, crise, confusão. Aí, aquela nossa amiga que falou, duvido alguém saber quem disse relaxa e gosa. Quem disse essa frase importante? Marta? Sou príncipe, foi. Yes! Então, entra pra cá, entra pra lá, Cida, você é loura, mas você pensa. Vamos, vamos. Você é loura, mas pensa. Você pensa, cabelo? Achei interessante isso. Daí eu falei, agora vai. Fui, voltei, fui, voltei. De ônibus. Eu pensei, poxa, isso aqui dá um bom espetáculo, porque é a vida da gente, né? Que aí você chega com um cartãozinho e fala assim, olha, o Jorge me mandou aqui, Dá licença. Eu acho que você vai abrir um sorriso, não vai? Sentir que vai entrar um Guaracampo de apoio aí, eu senti que agora vai sentir. Você não vai abrir um sorriso pra mim? Nós vamos ter muitos sucos de Guaraná e Natural nesse espetáculo. Então, se eu chegar e falar assim, se eu falar assim, olha, eu vim com um cartãozinho, né? Você pode não vir com a minha cara, mas o Jorge me mandou aqui, ó. É, mas você vai embora. Não manda nenhuma. Então, não é mandar, Jorge, o QI, o QI da vida da gente, não significa dinheiro, não significa, significa um prestígio que nós brasileiros, a gente está perdendo até um pouco do talento, porque a gente não consegue chegar com o talento, a gente precisa às vezes, de um empurrão, eu não estou criticando de maneira inadequada. Não, eu a gente entende, é verdade. Eu estou criticando o mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, eu estava numa fila, um cara que me conhecia do Brasil, do Big Brother, falou, hey baby, você é brasileira, fez Big Brother. Irmão, o quê? Saí da fila? Aqui, ó. Saí. Em Paris, estou dentro do supermercado, a garota tinha acabado de ver o Big Brother, também. Isso acontece? Acontece. Isso eu queria um patrocinador pra galera. Eu quero que você tenha muito sucesso no seu espetáculo, você é uma guerreira, batalhadora, e vai dar certo, se Deus quiser. Obrigada, tá? O Diogo vai cantar pra você agora, só faltava isso, entendeu? Só se for agora. E aí, como é que você está, parceirão? Estou bem, graças a Deus. Estou felicíssimo com a sua vitória, nós vamos ver. Eu também. Sabe, sangue novo aí no Carnaval, segundo ano consecutivo campeão numa das escolas mais tradicionais do Carnaval Carioca, Portela. Vinte e uma vez campeã. Uma grande escola com compositores fantásticos, aí valorize muito a sua vitória. Manhã é manhã, fogo sobre o sol do novo dia, meu talismã, a minha fonte de energia, ó Deus, a do meu samba, a flor de macapá, humano azul da fantasia, me faz mais forte. Tchau, jogueira de gênero, voltando a de primeira.